Você está com seu guarda-chuva? Está com sua capa de chuva? E com seu bolinho de chuva? Tudo bem? Ótimo! Então vamos para o concurso Garota na Chuva, de granizo! Começamos com duas mininotas na lavanderia de casa e na frente de um balde azul. Vamos lá, garotas! Garota na chuva, são as mãos da pão. Garota na chuva, é um bom verão. E veja só quem mandou esse vídeo, a esposa de Eduardo Sterblich, o polvilho, Dona Raíssa. Que beleza! Vamos à interpretação de Raíssa. Garota na chuva, é um bom verão. Garota na chuva, é um bom verão. Garota na chuva, é um bom verão. Nas quatro estação, garota na chuva, é um bom verão. Estou na praia toda... Palmas do macaco para ele! Sai, esposa, entra o esposo. Dessa vez, o melhor do melhor do mundo fazendo a dancinha. E me aquece com muita tensão. Garota na chuva, ô do verão. Garota na chuva, são as mãos da pão. Por hoje é isso. Quer participar do concurso? Faz lá, manda a sua versão de Garota na Chuva. Grava tudo, tá? Sobe para o Itoba, manda o link para arroba Programa Pânico. Fechou? Lembrando que a melhor versão vai ganhar a guitarra do Kiko e a calcinha da Japa. Que beleza, hein? Semana que vem voltaremos com mais um Garota na Chuva, de papel picado. Garota na chuva.